Música Amém os outdoors 3, 2, 2, 1 E ai pessoal E ai gente Estamos ai, mais um fim de semana Mais uma agenda Como a gente viu no blog essa semana O Cine Brasília e o CCBB se juntaram novamente Para promover o cinema A mostra do CCBB em cartaz Retrospectiva La Sainte-Royer Acontece até o dia 5 de fevereiro Nos dois locais Só que no CCBB só começa a partir do dia 25 de janeiro Esse final de semana, entre os filmes que serão exibidos, está Dançando no Escuro, Dog View, O Grande Chefe e Anticristo A entrada é franca e a programação completa vocês podem acessar no post que a gente fez durante essa semana Tô com essa página de xingada, né? A nossa segunda dica de hoje é a peça de Como Fiquei Bruta Flor Que fica a taz sexta-feira dia 20 e vai até domingo dia 22 lá na Caixa Cultural Na peça as atrizes se revezam no palco e percorrem estágios vividos por uma mulher que foi abandonada Sexta e sábado às 8 da noite e domingo às 7 A entrada consta um quilo de alimento não perecível e já pode ser trocada lá na bilheteria do teatro E também já teve peças, né? Estamos na terceira semana do Festival Internacional de Artes de Brasília e as atrações estão cada vez melhores, né gente? Além de cinema, teatro, exposições e várias manifestações culturais Nesse fim de semana, a Mostra de Cinema Retrospectiva Brasília 2011 vai estar em cartaz lá no Cine Brasília De sexta a domingo, sempre às 8 da noite De música, nós temos a banda Vanguarde que vai se apresentar lá na Sala Vila Robos do Teatro Nacional Às 8 horas da noite de sexta-feira No sábado o grupo também se apresenta Só que vai ser lá no Amfiteatro do Estádio do Zerrão Que fica no Gama, às 9 horas da noite No sábado também, só que lá no Teatro Nacional Vai ter o concerto de encerramento do curso de verão às 8 da noite E no domingo tem Gogue e Berim Brown na Vila Lobos às 8 da noite E o melhor é que é tudo de graça Mas tem que ficar atento aí na retirada dos ingressos Que tá bem concorrido, gente E a programação completa você pode acessar no nosso post aqui no blog Essas foram as nossas dicas Pois é, aproveitem o fim de semana Se divirtam, hein? Tchau, tchau 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 Ótimo Linda Eu vou ver